Agora, e a bolsa, Catarina? Essa bolsinha que eu tenho aqui, como é que eu vou camuflar ela, tá? Você vai pegar uma base mais clara ou um corretivo. Esse corretivo da Tracta é o Radiance, tá? Ele é super hidratante e ele é bem levinho. Levinho desse que você coloque pouco, tá bom, gente? Não coloque cuidado pra não colocar muito do produto, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. É um tiquinho, tá? É um tiquinho dele que vai dar pra nós fazermos a correção da bolsa e do bigode chinês e do ventrílo, tá bom? Como que eu vou fazer isso? Vou fazer com uma esponja, ó. Cadê minha esponjinha? Eu vou pegar uma esponjinha assim pequenininha, tá? Aí eu pego ele e venho aqui, ó. Gente, eu tô dificultando pra vocês, né? Pera aí. Eu consigo aplicar com essa esponjinha, mas vocês não vão conseguir. Eu vou fazer assim. Eu vou pegar um pincel chanfrado, tá? Esse pincelzinho assim que a gente chama de pincel chanfrado, tá bom? Vocês vão pegar esse pincel, ó, pegar desse corretivo Radiance. A cor que eu uso é a cor 2, tá? Aí você vem aqui, ó, exatamente na parte funda, tá? Onde tá fundo, ó. Por que onde tá fundo? É como se... Quando você entra com o claro aqui, é como se você estivesse fazendo o efeito preenchimento, tá? Por que o claro dá a sensação de preenchimento. Olha que legal. Olha que legal. Olha que legal. Ó, tá bom? Agora eu venho com a minha esponja úmida, tá? Ó. E venho dando batidinhas, tá bom? A esponja que eu tô usando é da Bruna Tavares. Eu amei essa esponja. Eu amei, 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 amei. Eu já usei a da Alice Salazar. Só usei a da Mariana Saad, mas essa da Bruna Tavares. É um espetáculo essa esponja, gente. Muito boa. Ó. Dando batidinha, sem arrastar, tá? Se você arrastar, você tira. E olha como ele só avisou. Tá vendo? Os dois traços eu vou te ensinar como suavizar, amor. Pera aí. Eu tenho um que tá começando, tá? E vou mostrar pra você como você vai fazer, tá? Minha linda. Pera aí. Pronto. Olha, eu tenho aqui, desse lado aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho um pouquinho. Ó, vocês conseguem ver aquele traço, aquele fundinho, tá? Vocês vão usar o mesmo sistema que eu usei aqui, tá? Ó, eu vou pegar do corretivo, mais clarinho, tá? E vou passar exatamente onde tá fundo, ó. Onde tá o traço, tá? Bem na parte de dentro dele. Em alguns casos, se ele for muito profundo, você dá uma abridinha assim, ó. Dá uma abridinha e coloca no traço. Aí você vem, mesma coisa. Com a esponjinha, dando batidinha, tá? E assim você consegue disfarçar, tá bom?